Bíblia na mão, no coração e pé na missão, hoje é dia de São Bento, meu abraço, gratidão aos beneditinos e beneditinas, São Bento nos ensina rezar e trabalhar, trabalhar e rezar de um modo equilibrado, e ele diz, nada antepor a Cristo Jesus, muitos de nós, é o futebol que vem antes, é o dinheiro que vem antes, é a caixa do banco que vem antes, nada antepor a Cristo Jesus, porque Jesus é a luz verdadeira, ele é a meta, ele é a satisfação de nossa vida, Jesus não é uma doutrina, ele é uma pessoa, sim, e antes de procurar e desejar a Deus, nós é que somos procurados e desejados por ele, e os monges nos convidam a esta amizade e união cada vez mais intensa com Jesus e com Deus, os monges, eles nos mostram a prioridade, a primazia de Deus, e nos conduzem, claro, sempre ao primeiro mandamento, e o monge, e você e eu também, temos Jesus nos lábios, nos ouvidos, nos olhos, nas mãos, Jesus no pensamento, Jesus no coração, Jesus em todo o nosso ser, Deus não é para ser estudado, Deus é para ser amado antes de tudo, e os monges, os beneditinos, pela oração e pelo trabalho, são educadores da fé, e ajudam construir a sociedade, um mosteiro sempre é uma pequena sociedade bem organizada, e a beleza da liturgia, que é reflexo da beleza de Deus, torna belo o rosto da igreja, com os monges vamos aumentar nossa vida de oração, melhorar nossa espiritualidade, nossa vida interior, sermos homens e mulheres de Deus, São Bento nos cativa a essa relação pessoal com Deus, com os irmãos, e a descobrirmos o que é bom e o que é belo em nós mesmos, e assim vamos crescer na gratidão, e a palavra Bento quer dizer bendito, abençoado, benção, bem-aventurado, portanto, todos nós podemos ser beneditinos, abençoados, e melhores do que somos, São Bento rogai por nós, e fique com Deus. Amém. Amém.